Eu fui de um gajo que casou porque há quase um ano. No dia em que me casei ia todo por parado, com o fato que a casa ia todo desfarrapado. Eu fui uns sapatos comprar e eu que lindas alpargatas, e umas meias não baratas já notas no calcanhar. Faziam-me estar a andar jogando para o filho del rei. As cirulas que estriam, estaram mais nesse dia, e foi uma boda de alegria no dia em que me casei. Ainda me faltava o colete, tinha tão lindas amostras. Tinha o romano das costas no forro do meu barrete. Eu com uma cravata, acabei-te e confesso que não comprei. Eu confesso que acortei do retalho pano cru e faltou pouco para ir no linho em que me casei. Um chapéu de novo mudei-lhes e a todos meti a cobiça. Era um coxo de cortiça se não quisirem cabelo. Todos já vão ver no dia do meu norvado. Eu ia todo preparado para o fato de que a casa ia e no dia em que me casei ia todo rosto e farrapado. Ainda me faltava o chapéu que a todos meti a cobiça. Era um coxo de cortiça se não quisirem cabelo. Todos já vão vê-lo no dia do meu norvado. Eu ia todo preparado para o fato de que a casa ia e no dia em que me casei ia todo rosto e farrapado. Aí estava um tempo na diguista, elas aí são capazes. Mas era um sim. Enquanto Ainda 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 Obrigado.